O que é que é Bloxmas, Bistroi? Meu Deus do céu, é novo evento, no Roblox, finalmente, velho. Basicamente, eu quero explicar melhor pra vocês, então, mano, fica até o final do vídeo pra você entender tudo sobre esse negócio aqui, beleza? Bom, cara, chegar de enrolação aqui, o que que acontece, velho? Basicamente, olha só o que que o Fahab acaba falando aqui, ele fala o seguinte no Twitter, evento de Natal de Roblox que vazou, de 25 de novembro a 31 de dezembro, um evento especial Bloxmas estará acontecendo. Este evento terá no catálogo itens temáticos de Natal e 5 presentes que você poderá ganhar no jogo Bloxmas 2021. Meu Deus do céu, Mistroi, o que que é isso, velho? Basicamente, galera, vocês podem estar vendo minha tela aqui, velho, basicamente, galera, olha só o que eu tenho pra mostrar pra vocês. É essa print aqui, né, vocês podem ver aqui no cantinho Bloxmas 2021, aqui no catálogo inteiro tá lá o Papai Noel, né, Bloxmas 2021, o biscoito ali, né, que tem esse negócio no Roblox. E aqui embaixo, galera, vocês podem ver, olha só o tanto de item de graça que tem aqui, velho. Tem até uma face de graça, presente de graça, mano, realmente muitas, mas muitas coisas. Meu Deus do céu, Mistroi, o que que é esse evento? Me explica melhor, cara. Basicamente, galera, vamos começar aqui com os itens. Vocês podem ver que até tem um Dominus aqui, olha só, né, o Dominus de doce. Temos também a Festive Valkyria, uma Valkyria de Natal, um Clockwork Shades, meu Deus do céu, Candywork Shades, que que é isso, Mistroi, meu Deus do céu. Mas é muito caro esses itens, Mistroi, eu não tenho Robux pra tudo isso. Temos também o Fone, temos também o Headless Snowman, que, velho, não faz sentido muito acabar lançando esse negócio aí, tá, velho? Porque, mano, já tem a Headless Head, então não faz muito sentido lançar duas vezes e essa daqui ser mais barata ainda, tá? Então, velho, um negócio muito, mas muito bizarro mesmo, galera. Temos também uma face muito, mas muito legal mesmo, que é a Gingerbread Epic Face, olha só que é, mano, que face da hora, Mistroi. Realmente queria muito, mas muito esses itens, cara, meu Deus do céu. E agora, Mistroi, fala sobre os itens grátis, mano. Os itens grátis é muito simples, temos o Dark Head Snow Cap, mano, olha só que da hora. Agora, temos também um Green Elf, velho, uma face de graça de Natal, mano, face de graça. O Roblox acha que nunca deu uma face de graça, mano. Temos também os presentes, os presentes voltaram, meu Deus do céu, Mistroi, é impossível isso, velho. Serion, realmente, isso daí é verdade, velho. Basicamente, galera, vamos acabar logo aqui com a jogada, velho, que sim, tudo isso aqui é falso. Sim, isso aqui é tudo falso, porque é falso, meu Deus do céu, Mistroi, mas não é possível, tem até jogo disso, velho. Sim, realmente tem até o jogo, mas, cara, todo mundo sabe que esse cara aqui fez até o Buxapalooza, tá, velho? Se você não sabe, ele fez o Buxapalooza, esse Fab aqui. Ele, de vez em quando, faz esses eventos falsos, tá, mano? É um negócio realmente muito chato. Porém, velho, mano, realmente, acho que seria uma boa ideia se o Roblox tivesse realmente um evento de Natal chamado Bloxmas, né? Mano, eu acho que, sinceramente, ia ser muito, mas muito divertido. Eles poderiam, pelo menos, tipo, tirar todos esses itens aqui de Natal, né? Deixar pra, sei lá, o GC, ou então eles mesmos criar, e deixar, pelo menos, os itens grátis, né? Ou voltar com os presentes, galera. Exatamente, mano. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, galera, não passa de uma montagem no Photoshop, exatamente. Essa print inteira aqui é tudo feita no Photoshop, e sim, velho, talvez aconteça no Roblox, mano. E o mais impressionante, galera, é que se a gente vem aqui no Twitter, ele ainda deixa aqui o jogo pra gente tá jogando. Olha só, ainda não dá pra jogar, né? Provavelmente ele vai abrir em breve. Mas olha só que da hora aqui, né, mano? Um sprint bem da hora, o mapa bem show de bola, né? Tem aqui também na descrição, olha só o que fala. Junte-se a Papai Noel em sua busca para trazer todos os presentes este ano. Bloxmas é uma chance de mostrar todos os seus blox que você tem e que é preciso. Aventure-se por florestas escuras e cabanas abandonadas. Jogue bola de neve em seus amigos. Ganhe itens por tempo limitado que abrirão no dia 1º de janeiro. Os presentes não podem ser comprados, eles podem ser só ganhados por meio do jogo ou coletados. Os itens encontrados em cartas misteriosas não são negociáveis. Então, sim, galera. Basicamente, é um evento muito, mas muito bacana, velho. Infelizmente, não é oficial, tá? Realmente, provavelmente deve ter esse mapa que realmente vai ser real. Você vai poder ir lá e jogar, né, velho? Tudo certinho e bonitinho, beleza? Mas, velho, o evento não passa sendo um negócio aí, né? Só despercebido pelo Fahab, né? O famoso cara que criou até o Bloxapalooza, que eu já até gravei isso daí, tá, mano? Esse cara realmente manja muito de enganar as pessoas, beleza? Mas quem sabe, né? Realmente esse mapa aqui não fique bem interessante, velho. Eu, sinceramente, galera, vou ficar de olho nesse mapa aqui. Quando ele abrir, bem provável que eu vou tentar entrar nele. Vou tentar gravar, nem gravar, mas, tipo, jogar um pouquinho. Porque eu, sinceramente, galera, acho que é uma ideia muito, mas muito interessante, tá? E, meu Deus do céu, eu traduzi o Roblox agora e tá todo bugado, tá? Mas, basicamente, o criador é esse carinha aqui. Ele já criou várias e várias coisas aqui, mano. Vocês podem estar vendo. Olha só o Blox, mas aqui ele até colocou aqui como favorito, beleza? Realmente, tá, galera? Pode ser que sim, o Roblox tenha aprovado esse evento. Meu Deus do céu, mistério. Então, pode realmente ser um evento? Sim, cara, realmente pode ser um evento que o próprio Roblox aprovou, porém, sem itens grátis, tá? Sem nada desse negócio aqui do catálogo, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é tudo em edição de imagem. Não vai ter o Hedris e Snowman. Não vai ter essa Epic Face aqui. Não vai ter esses presentes. Não vai ter nada disso, tá, galera? Isso aqui é tudo montagem, beleza? Mas, basicamente, vocês podem ver. Olha só o grupo aqui, quem está aqui. A galera toda junta aí, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver, né, se esse jogo aí vai ser interessante. Tomara que seja, velho. Eu estou muito curioso para saber como que vai ser esse jogo, velho. E vocês, mano? Comentem sua opinião aí embaixo que eu quero muito mais muito saber, beleza? Mas, enfim, galera. No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, velho. Eu quero realmente saber o que vocês acham sobre tudo isso daí, tá, velho? Cara, sim. Não precisa ficar realmente triste, velho. Eu sei que você realmente queria os presentes de volta no Roblox, velho. Eu, sinceramente, galera, adorava demais os presentes porque a gente nunca sabia o que ia vir e, basicamente, depois eles abriam no dia no Natal. Era um negócio realmente muito, mas muito show de bola. Hoje em dia, o Roblox, sabe o que eles dão no Natal? Basicamente nada. Sim, exatamente. Olha só que presente incrível, velho. Eles deram agora o Homem de G lá, né? O Snowman, que eu já mostrei para vocês que ele está até bugado, né? Funcionando no R15. O negócio muito bom mesmo. Muito obrigado, Roblox. Meu Deus do céu. Você é demais, tá, cara? Em vez do Roblox trazer pelo menos esses presentes no catálogo aí, né? Que do nada abre. Nem precisa ser evento, galera. Realmente, se o Roblox pelo menos trouxesse um presente de graça, nem se for promo code, velho, acho que realmente ia ser um negócio muito, mas muito bacana mesmo, velho. Ao invés de, sei lá, velho, eles não colocar nada, não ficar, tipo, ficar vazio, velho. Praticamente, o Roblox no Natal, o que preenche ele é os jogos e não o próprio Roblox em si, velho. É uma notícia um pouco triste, tá, velho? Sei que vocês queriam esse evento, eu também realmente queria, tá, galera? Mas, infelizmente, é tudo falso, tá? Mas, calma, cara, não fique tão triste assim. Quem sabe o Roblox não faça alguma coisa, beleza? Mas é isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Mr. Oi, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, 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 tchau.